Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a ferramenta Notion pode ajudar na escrita de trabalhos acadêmicos, pode ser resumos, pode ser um fichamento, pode ser um artigo científico, pode ser o seu TCC. Então, o Notion, ele é um mundo aqui para você trabalhar. Eu vou mostrar algo bem simples, tá certo? Só os primeiros passos que você pode seguir para você organizar. É uma ordem e um roteiro para escrever o seu artigo científico e aí depois vocês vão explorar essa ferramenta à vontade. Então, o Notion é uma ferramenta gratuita para você trabalhar individualmente, porque ele também pode ser trabalhado em grupo, certo? Mas individualmente é uma ferramenta gratuita e você acessa por meio do site www.notion.so. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link para vocês entrarem e explorarem mais essa ferramenta que é muito boa para organizar as suas tarefas. E aí, eu vou começar aqui do zero, então eu montei uma entrada aqui apenas para mostrar para vocês essa parte inicial do Notion, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo para vocês criarem o de vocês. A ideia geral do Notion é aquela coisa de página dentro de página, certo? Como se fossem aquelas bonequinhas russas. Não sei se vocês já viram, mas existe uma boneca maior, quando você abre, existe uma menor ali dentro, quando você abre, existe outra e por aí vai. Então, a ideia do Notion é exatamente essa. Você tem páginas dentro de páginas, dentro daquela página mais informações e assim a gente vai organizando todas as nossas tarefas e atividades que a gente precisa desenvolver. Então, iniciando aqui, vou começar aqui do zero, para que fique melhor para você acompanhar. Então, iniciando aqui, eu posso abrir quantas eu quiser, certo? Quantas páginas eu quiser. Quando você entrar, ele vai pedir para você fazer um login, certo? Se você tiver um Gmail, então cadastra a sua conta do Google, você já vai entrar direto. Você coloca aqui que quer entrar pelo Google, tá certo? E aí, quando você colocar o seu e-mail, pronto. Já vai entrar direto, não precisa fazer cadastro nenhum, né? Então, vai abrir essa tela inicial aqui, tá certo? Falando um pouquinho sobre essa ferramenta. O que é muito bom também de você utilizar essa ferramenta, porque você pode baixar no seu celular, tá certo? Aqui eu estou no meu computador, mas você pode baixar no seu celular, você pode baixar no tablet. Então, ele é compatível tanto com o iPhone, como com o sistema Android, certo? Então, assim, o que você coloca aqui, você pode acessar de qualquer canto, o que vai ajudar muito na organização das suas tarefas. Então, quando você entrar aqui, essa página inicial, quando você entrar, está perguntando se você quer usar apenas para você, porque é gratuito, ou se você quer trabalhar em grupo, certo? Então, você vai colocar aqui apenas para você, e aí ele vai formatar aquela página inicial, né? Que aí depois você vai personalizar aquela página inicial, para que a gente puder, comece realmente a colocar aqui as atividades que a gente quer desenvolver, certo? Então, aqui ele está abrindo a página inicial, e aí você pode, você já vem para cá, certo? Para essa página personalizada, para ela ficar sendo a sua primeira página, né? Então, aqui você vai colocar as informações que você quiser. Por exemplo, você quer aqui, nesse primeiro, você quer colocar a sua agenda, certo? A sua agenda pessoal. Então, eu posso editar aqui, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, a minha agenda. Aqui eu estou colocando, primeiro, a minha agenda pessoal. Então, aqui, coloquei a minha agenda pessoal. Desse lado, eu quero colocar as minhas atividades, por exemplo, da universidade, certo? Então, aqui eu vou colocar atividades. Você pode estar mudando aqui também, por exemplo, então, aqui em agenda, eu posso colocar uma letra maior. Tá certo? Se eu quiser, aqui, se eu desejar, eu posso colocar um texto, uma letrinha grande, certo? Ou uma letrinha média. Você vai ajeitar isso aqui, né? Então, por exemplo, eu quero aqui, essa, aqui que ela fique média. Então, eu posso estar colocando, digitando aqui. Agenda pessoal e posso, se eu quiser aqui, deletar qualquer momento, você pode deletar qualquer coisa que você fez, certo? Você pode deletar e pode estar subindo aqui essa informação, né? Então, eu posso estar colocando aqui essa informação em um campo mais um pouco aqui em cima, certo? Organizando ela aqui pra ficar a agenda pessoal, né? Minha agenda pessoal e essas atividades que eu vou estar fazendo aqui, por exemplo, da universidade. Então, isso aqui não me interessa, certo? Eu não vou estar trabalhando com isso. Então, eu vou aqui deletar. Veja que aqui na lateral você sempre tem ou dois, ou os pontinhos ou mais, tá certo? Então, eu quero deletar porque eu quero colocar as coisas aqui da universidade. Então, eu tô deletando essa parte de baixo, né? Lembrar que eu tô aqui na minha página inicial, ainda personalizando essa minha página inicial, certo? Aqui você pode colocar o seu nome, né? Então, eu posso editar aqui, certo? Você pode colocar, então, eu posso colocar, por exemplo, semestre 2020.2, né? Aqui esse ícone você pode editar também, certo? Você pode escolher, então, por exemplo, como é algo que eu vou fazer mais pros meus trabalhos, eu posso colocar esse livrinho aqui, posso mudar esse banner, então eu venho aqui e posso estar escolhendo aqui um outro banner que eu acho que é mais interessante. Então, por exemplo, posso colocar esse daqui, certo? Então, você vai personalizar essa página inicial, né? Ali onde você viu que tinha personalização da página. Então, aqui em atividades é onde eu vou começar a colocar os meus trabalhos da faculdade que eu preciso fazer, certo? Então, eu vou simular que a gente vai escrever, né? Então, por exemplo, um artigo científico, certo? Esse artigo científico é sobre, por exemplo, ensino superior, né? Então, eu vou estar fazendo isso daqui. E na minha agenda pessoal, você pode estar colocando quantas coisas você quiser aqui, tá certo? Então, a ideia que eu disse a vocês logo no início aqui do vídeo, eu disse assim, você vai criando páginas dentro de páginas, não foi isso? Então, artigo científico, eu vou transformar isso aqui numa página, né? E dentro dessa página, eu vou trabalhar tudo que eu quiser sobre o artigo, vou me organizar. Então, eu venho aqui, nos pontinhos, quero transformar em uma página. Então, aqui eu vou clicar em página, certo? Então, veja que quando você clicar aqui agora, ele vai abrir uma página só de artigo científico. Só pra gente falar sobre o artigo aqui, né? E aí, do mesmo jeito, você vai personalizar a sua paginazinha do artigo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui esse ícone, né? E vou colocar também o banner, certo? Ele já dá uma sugestão inicial de banner, mas você pode colocar o banner que você quiser, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, esse, certo? Então, já estou personalizando aqui, né? A minha página do artigo. Então, vamos lá. Quando eu vou pensar no artigo, eu quero construir uma ordem, certo? Uma ordem que eu vou estar escrevendo esse trabalho. Eu quero também colocar um calendário pra que eu possa distribuir minhas tarefas. E eu quero também colocar um checklist com atividades pra que eu possa ir marcando se eu estou cumprindo aquilo ali ou não. Então, no primeiro momento, eu queria estruturar ele, certo? O artigo, fazer uma espécie de um sumário pra que eu pudesse colocar uma ordem que eu vou escrever. Então, você pode vir aqui na linha, você pode digitar, por exemplo, o sumário, que seria a minha ideia principal, assim, as ideias principais que eu vou trabalhar, né? E aí, aqui, nos pontinhos, você pode estar transformando isso daqui na lista, certo? Tem uma lista. E essa lista, eu tanto posso deixar essa lista, assim, à mostra, como eu posso deixar essa lista escondida. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é. Então, vamos pensar no que seria a ordem do artigo. O artigo, ele vai começar com a introdução. Depois, eu vou precisar escrever o referencial teórico desse trabalho. Depois, eu vou escrever a metodologia. Resultados e discussões. Vou precisar escrever conclusão. E vou precisar escrever referências, certo? Então, tudo isso aqui é o passo a passo que eu quero, que eu quero seguir, né? Então, aqui dentro do, na introdução, eu vou pegar essa introdução, vou colocar aqui, tá certo? Dentro do sumário. Vou pegar esse referencial também e vou colocar aqui dentro. Aqui também, veja que quando aparece a linha azulzinha, você pode soltar, tá certo? E você pode movimentar do jeito que você quiser. Se eu quisesse colocar conclusão lá em cima, eu colocaria. Então, você movimenta aqui do jeito que você quiser. Pronto. Então, aqui foi um sumário, assim, hipotético, né? Que eu criei aqui com a ordem do meu artigo que eu vou escrever, certo? Então, eu posso estar deixando isso aqui escondidinho, aqui. Ou posso deixar ele, assim, à vista, né? Então, eu disse a vocês que além desse sumário, eu quero criar outras coisas também pra eu poder me organizar pra escrever o artigo. Então, eu venho aqui, eu posso estar colocando... Veja que sempre o mais e os pontinhos é o que vale das opções, tá certo? Então, eu quero aqui nesse... No mais, eu quero dividir. Então, eu vou colocar aqui uma divisória, certo? Eu quero que fique essa divisória aqui, né? Essa divisória, você pode deixar pra você ir separando tipo umas seções, certo? Que você quer deixar, dar o formato melhor pra você organizar, né? Pra não ficar aquela coisa, assim, muito misturada, certo? Então, eu já posso colocar essa divisória aqui e deixar e pensar aqui na próxima sessão que eu vou criar. Essa próxima sessão que eu vou criar, eu quero colocar um calendário, certo? O calendário... Nesse calendário, eu quero me programar pras tarefas os dias que eu vou fazer, certo? Então, eu venho aqui na próxima linha e eu vou colocar aqui um calendário. Olha, isso aqui é um mundo, certo? O Notion é um mundo que você só vai aprender realmente quando você começar a mexer. Porque as opções que você tem pra trabalhar são inúmeras. Então, o que eu tô mostrando aqui pra vocês é o básico do básico. Então, eu vou colocar aqui um calendário, tá certo? Veja que ele já abriu aqui no mês que nós estamos, né? Agosto. E aí, já sinalizou aqui o dia que eu tô, tá certo? Eu vou começar a montar as minhas programações aqui. Aqui eu vou editar, tá certo? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o meu cronograma de estudo, certo? Cronograma de estudo do artigo, né? E aí, por exemplo, eu não tenho tempo de escrever durante a semana. Eu vou colocar aqui que eu quero começar no dia 22. Então, você vem aqui no mais, certo? Ele vai abrir o item. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ler material para introdução. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é ler o material para introdução, né? Então, do mesmo jeito, você pode personalizar essa página, a mesma coisa, certo? E aí, você vai começar a escrever aqui, né? Então, qual que seria esse material? Eu posso estar colocando os arquivos aqui, todos os arquivos que eu vou utilizar, tá certo? Para ler o material. Eu posso estar colocando direto um link que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar uns artigos que eu já tinha separado. Então, eu vim aqui no mais, certo? E ele vai ter opção de você colocar o próprio arquivo aqui, tá certo? O PDF com os artigos. Então, eu venho aqui. Aqui no final, ele vai ter essa opçãozinha, certo? E aqui você vai escolher o arquivo que você quer. Aí, ele vai abrir e você vai escolher se está no seu pendrive, se está no seu computador. Localiza o arquivo, clica em OK e o arquivo já vai aparecer aqui para você. O artigo, né? Os arquivos que você está salvando. Então, você pode pegar um link também diretamente da internet e colocar aqui, tá certo? E aí, a opção, nesse caso, seria você vir aqui e você usaria essa opção aqui que ele dá até uma visão inicial do artigo, certo? Então, é um formato bom também para a gente colocar que é o Web Bookmark. Então, você pode estar clicando aqui. Ele vai pedir o link, tá certo? Você só faz Ctrl-C e Ctrl-V no link aqui. Criar Bookmark. Ele vai ficar aquela paginazinha da web do artigo, só que reduzida, certo? Então, aqui você pode ir organizando tudo o que você quiser, certo? E botando os artigos dessa forma direto no PDF. Ou você pode ir colocando apenas o link que você vai pesquisar. Você pode estar trazendo aqui também. Você pode escrever resumos, tá certo? De artigo. Então, por exemplo, eu li um artigo muito interessante dos autores. Por exemplo, é fulano, né? Então, é 2020, por exemplo. E outro autor aqui, sei lá, Costa, 2019, certo? Eu li esses dois artigos. E eu posso estar fazendo um resumo desses artigos aqui embaixo. Então, esse programa, essa ferramenta, o Notion, também é muito boa para você deixar resumos registrados aqui. Você pode fazer também fichamento aqui, certo? Então, se eu quisesse colocar citações que eu vou usar na introdução, então, já poderia trazer para cá, né? Então, para colocar o fichamento, você tem uma opçãozinha aqui que ele já sinaliza para você que é um fichamento. Uma citação, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele já mostra que é uma citação de um documento que você está fazendo. E aí, você já pode, já pode colocar direto que você já vai conseguir identificar que é uma citação. Então, está aqui, certo? Quando você coloca, você pode escrever, por exemplo, É a educação brasileira cresceu nos últimos anos, por exemplo. Aqui eu já sei que é uma citação, porque isso aqui é o símbolo de citações, tá? Então, aqui eu posso colocar Oliveira 2020, né? Então, se é uma citação direta, eu vou colocar a página, página 14. Então, eu posso estar fazendo várias citações nesse sentido, certo? Já colocando a citação aqui pronta e você está fazendo todo o planejamento do seu artigo, Quando você for escrever, ele já está todo organizado. Outra coisa que eu poderia estar colocando aqui para estruturar a introdução, Porque do jeito que você vai estruturar a introdução, você vai estruturar as outras seções do seu trabalho, né? Eu poderia estar colocando a ordem que eu vou falar. Então, por exemplo, primeiro eu quero fazer uma contextualização do assunto. Depois eu quero entrar na problematização. Então, depois eu quero falar sobre a contribuição do trabalho, certo? Então, você pode ir fazendo isso e olha que cada palavrinha dessa, frase, linha dessa, eu posso transformar no que eu quiser. Se eu quiser transformar em uma página para que eu possa trabalhar essa página em outro local, Então, eu venho aqui e transformo em uma página, certo? E vai ter uma página só para contextualização. Então, aqui, pessoal, como eu disse, vocês podem fazer muita coisa para organizar suas atividades, tá certo? E tudo concentrado em um canto só, né? Então, olha que aqui, esse ler material para introdução, eu fui colocando algumas coisas aqui. E essa programação que eu fiz, está aqui dentro do meu cronograma e ela ficou aqui no dia 22, tá certo? Então, no dia que eu for sentar realmente para fazer aquele trabalho, é só eu entrar aqui, né? Que aí já vai ter tudo programado aqui, o que é que eu tenho que fazer naquele dia, certo? E aí, aqui eu posso colocar outra coisa também que pode me ajudar na organização desse meu trabalho, que é exatamente a questão da lista, certo? Do que eu quero fazer. Então, eu estou com o meu sumário aqui, que eu ainda vou estruturar todo dentro. Já estou com o meu cronograma de estudo, tá certo? Que aí você vai passando aqui e aí você vai para setembro, outubro, já programando tudo o que você quiser. E outra coisa que eu posso fazer também, que é muito bom para a gente se organizar, vou colocar aquela divisóriazinha aqui. O que fica muito bom é você colocar tipo um checklist, certo? Esse checklist, ele vai lhe ajudar a você ver quais são as tarefas que você está fazendo ou quais são as tarefas que você gostaria de fazer, mas que ainda estão pendentes, né? Então, eu posso colocar aqui uma listinha. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu passei, tá aqui. Então, vou fazendo a listinha. Então, por exemplo, pesquisar artigos no Google Acadêmico. Então, é uma coisa, assim, uma meta que eu tenho, certo? Pesquisar artigos, periódicos CAPES. Então, quero pesquisar lá no periódicos CAPES, certo? Quero também olhar, por exemplo, teses e dissertações sobre o assunto, né? Então, aqui você vai listar tudo que você precisaria para fazer aquele seu trabalho, tá certo? E aí, quando você for fazendo, olha, você já vai clicando aqui. Então, pronto, pesquisei artigos no Google, marquei. Então, você deixa tudo registrado e tudo muito organizado, tá certo? Então, aqui eu tenho uma página, vou criar uma página apenas para introdução, né? E na introdução, estou criando aqui. Então, essa é a minha página da introdução. E aqui eu vou criar tudo que eu quiser, tá certo? A ordem que eu vou escrever, vou trazer citações, vou botar os arquivos aqui, né? Então, vou fazer resumo, faço os fichamentos, então boto na ordem que eu queria falar, os autores que eu quero trazer. Então, enfim, é uma ferramenta excelente e, como eu disse, você vai baixar no seu celular também. Então, você vai ficar com ele no seu celular, que vai lhe ajudar muito a todo momento você ter acesso ao que você está produzindo, as suas metas, a sua organização. Então, pessoal, mostrei a questão de como você organizar, né, um artigo, mas aqui você pode fazer de tudo, tá certo? Eu estou fazendo aqui de um artigo, mas aqui eu já poderia falar, por exemplo, de uma resenha que um professor passou para mim, né? Então, você vem aqui, você já pode ajeitar a letra, certo? Então, eu quero transformar isso daqui na página, né? E aí, eu queria, também, por exemplo, se eu quiser mudar a cor, certo? Então, também você pode mudar a cor. Eu venho aqui, estou clicando aqui nele, né? Então, vou adicionar aquele item, tudinho que eu quiser, tá certo? Com a questão aqui do banner, né? Então, eu cliquei. Então, a resenha. Qual é a referência dessa resenha? De onde eu vou fazer? Então, eu já coloco os autores aqui, tá certo? E eu já começo a organizar. Então, eu vou falar primeiro sobre o objetivo do livro. O objetivo do livro, eu quero falar primeiro. Depois, eu quero falar sobre tal coisa, sobre cada capítulo, tá certo? Então, por último, eu vou colocar minha opinião, colocar minha crítica sobre aquele livro que o professor pediu. E aí, a partir daqui, eu vou estruturando cada partezinha dessa, tá certo? Então, vocês podem organizar todos os trabalhos da faculdade aqui, que você fica com uma forma super organizada de você fazer. Você não vai se perder, né? Então, vai estar tudo concentrado em um canto só. Muito melhor do que você trabalhar com milhares de arquivos de pendrive, coisa salva no e-mail, que isso, às vezes, acaba atrapalhando muito mais do que ajuda. Então, aqui você vai criando tudo, né? Nesse grande banco de dados. Ok, pessoal? Então, é isso. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.